Olá pessoal, eu sou Marco Guarizo, vou apresentar pra vocês nesse período pré-carnaval o Sambas em Redo das escolas que vão desfilar em São Paulo e também no Rio de Janeiro, no Grupo Especial. Tem muita cultura nesses desfiles, é verdade que os Sambas em Redo hoje não tocam tanto mais nas rádios, mas é bom você conhecer porque tem muita história boa pra ser contada nas avenidas. Vem com a gente! CBN Carnaval 2020 Enredo CEP é aquele que fala de cidade, estado ou país. Essa é a aposta da Unidos de Vila Maria para tentar ficar entre as primeiras escolas no Grupo Especial de São Paulo novamente. Esse ano, o país escolhido para ser apresentado na avenida pela escola verde, azul e branca do Jardim Japão é a China, um país asiático que vai ter todas as riquezas mostradas e homenageadas na avenida. É a penúltima escola Unidos de Vila Maria no sábado de Carnaval no Anhembi. Vila Maria no Sábado de Carnaval Alô, meu povão de Vila Maria! Vamos lá! A hora é essa! Vila, um caso de amor na avenida, um mundo hoje de reverência. Ó China, ó China, ó China, ó China, um caso de amor na avenida, um mundo hoje de reverência. Ó China, ó China, ó China, meu dragão milena, emana a energia que me faz sonhar. Grandes impérios cerquinhos, grandes impérios cerquinhos, grandes criantes que criam, em perfeita harmonia. Caminho traçado, que maravilha! O Carnaval no off-line, ó China, ó China, ó China, ó China, ó China, ó China. Da sabedoria, em cores e versos Essa melodia, tão bela ternura Espalha no ar, mas vem cantar É fascinante, sonho real E retrata esse país continental Renova o corpo e a alma Com o verde das crianças Desperta a poder e segue a promança Xê, xê, xê A Vila Maria vem agradecer A Vila vem agradecer Por tuas glórias, meu cão, seu povo O nosso momento chegou E faz a festa, a aresta Arrefeita, arrefeita Vem aí a mais famosa A reluzir Vila Um caso de amor na avenida O mundo hoje te referenciar Oh China Oh China Um caso de amor na avenida O mundo hoje te referenciar Oh China Oh China Meu dragão milenar Meu dragão milenar Emana a energia que me faz sonhar Grandes impérios Grandes impérios serguiam Grandes impérios serguiam Grandes inf públicos criam Reforma perfeita harmonia Caminho trazendo Que maravilha Que maravilha Cando a força Perbuta